A Black Friday da Nesha Store tá quentíssima, cara, e se você usar o cupom NeshaBlack na sua compra, você vai tá ganhando 10% de bônus em skins que já tão com desconto. Cara, o negócio tá com 35% off, naquela crocância. A promoção, ela já tá valendo, cara, e ela vai até as 21 horas do dia 2 de dezembro, e quem comprar durante esse período vai concorrer a skins a cada 20 minutos no Skinwave da Nesha, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARULA lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Ganhado, né? Ah. Passando varranda. Plantando. Defusa aí, defusa aí. Olha a defusa, Zé, confia no pai, 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 no pai. Let's go, baby. Nossa, olha o ângulo. Aqui, rapaziada, ó, esse é o ângulo perfeito pra dar uma porrada. Um, dois, três. Abre? Abre? Arregaram no pagode, hein? Rasgue ele, rasgue ele. Rasgue ele, azul. Um de vida, um de vida. Boa. Olha aí, velho. Você não trabalha no devolce. Que isso? Hoje a gente tem que ser feliz, cara. Eu tô zoando, cara. Ah, aqui eu vou dar. Aqui eu vou dar pra cá. Ninguém pescando. Galera, vou mostrar pra vocês um ângulo muito roubado, que é o famoso ângulo do No Way. Aqui dá pra dar gostoso, ó. Olha lá, ó. Vai, faz a fila e vem o mate cada vez. Moleque, bora abrir pra tocar um tirão, hein, ô, c******a, professor. Nossa, você tá na base, Zé. Você tá na base, Zé. Hã? Abre duro. Honestidade zero. Ih, é G, é B, é B, é G, é U. Tem casinha. Peguei casinha. Como é que é essa? Ah, tabeladinha. O abdurão. Nossa, é pato no varanda, esse pato no varanda. O cara vai ficar no escuro baixo marcando uma smoke, mano. Ele quer comer uma nariz, certeza. Olha que lombeira gostosa, mano. Sério mesmo, que lombeirinha gostosa. Nossa. Eu deitava na cama ali e dormi umas 5 horinhas seguidas. Tem B. Tem B. E tem escuro. Vai ser B, galera. Ô, B. Ô, c******a. Aí é palhaçada, hein. Isso aí não se brinca não, mano. Isso aí não se brinca não, esse timing aí, mano. Tem no carro, hein. Isso aí não se brinca não. Tem no baixo, tem no baixo, meio. Olha lá, finca. Tomou o gás, meio. Tomou o gás, meio. Tomou o gás, meio. Boa. Tem no quarto, meio. O cara tá entregando a paçoca aqui, rapaziada. Fala, finca, barizinho. Nossa, ele te cortou, mano. Tá no buraco. Tá. Nossa, olha o estranho que eu vou fazer aqui, tropa. Ah, ele cavalou. Nossa, ele f***a o meu xixi, né, o negócio, Zé? A única academia que eu tô indo, mano, é a academia do gole aqui, ó. A academia do gole. Ó, ó, ó. Ah, que delícia. Tem pra ver. O escuro baixo pra c... Lembrou, Narói? Tem mentoria domingo. Você é o cara da mentoria? Entrou. Boa, tarô. Hum, tá... 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 Tá pra fora da janela. Fora do quadrado. Boa, pegou. Hum, tem um marcando escuro. É isso, quase que eu pinei. Sem erro do último. Eu f***i, rei. Boa. Quer que eu vou afundir com você? Pode vir. Nossa, barãozinho gostoso da canapia. Uma bala e um sonho. 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 Escutou alguma coisa? Tem escuro. Eu escuro. Tem nada. Tem um. Peguei escuro. Mano, os caras não querem sair da base não, rapaziada Pô, valeu pelo prazer, Severo Tamo junto, meu lindo, gostoso, maluco Aqui se abrir, vai tomar, irmão Aqui, ó, eu nem vou mexer no teclado, ó, 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 abriu, tomou, abriu, tomou Bora, meu filho Abriu, tomou? Alô? Alô? E, Zé? Nossa, eu bati a mão no teclado Calma, eu vou... Calma, ó, eu desliguei o PC da última vez Boa, boa, acelera o bombe, come ele, come ele, come ele Come, 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 come Boa, mas tem que comer de lado, mano, não pode comer de frente não, mano Foda Ai, muito obrigado, Rei Você me deu 25 centavos É isso Tua proteção é barata Peguei dois punhos Ah, v****, ele tá ali, mano, nem a pausa Vai, HPX, você não tá torcendo, sabe sim Sem medo, velho Eu não vou parar, o W tá agora de quebrar Vai, come, 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 come Quatro fundo e perdeu Que vergonha, velho Que pouca vergonha Que vergonha, gente Que show da xuxa é esse? Que show da xuxa é esse? Quatro fundo pra perder, mano Ruxo meio, ruxo meio, ruxo meio Marca, marca, marca Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar as galinhas Três meio, pelo menos Tem mais um fundo Ah, passa a varanda, passa a varanda Passa a varanda Tem mais um fundo Que show da xuxa é esse? Último fundo, cipá Esse aqui é até minha Boa Oxi, coloca o moleque pro lançar sozinho Olha o moleque pro lançar sozinho, maluco Até o meio Meu Deus, cara Meu Deus, cara Fiquei nervoso Tá o que? Melhor que eu vou te dar é o seguinte Pra você não... Pra você não desesperar Quando você for atirar, você agacha Valeu, Taru Atira meu próprio Valeu, valeu, meu anjo No matter what I do No matter what I do Tchau, tchau.